Bom dia, vamos para a nossa última jornada, sempre há um certo sentimento nostálgico ao chegar ao fim de qualquer etapa, não é? E creio que já começamos a sentir esse sentimento nostálgico, passo o plionasmo. Bom dia, queria que nos preparássemos profundamente para a mensagem desta manhã. Eu sei que algumas pessoas já regressaram aos seus lares e estou feliz porque esta mensagem está a ser gravada. Gostaria, normalmente não faço este apelo, mas gostaria de pedir que a partilhassem esta específica, o mais possível, uma mensagem extremamente importante. Quero pedir também que nos mantenhamos num espírito de contrição e oração. Quero pedir que, por favor, orem por mim, para que eu tenha sempre a palavra certa e a mensagem certa. Queria que começássemos por nos humilharmos por ante o Senhor para pedir a sua presença e o seu espírito. Pai Santo que estás nos céus, Senhor, somos imperfeitos. Podemos falhar e falhamos em muitas coisas. Temos um evangelho perfeito em vasos imperfeitos e quando chega o momento de o transmitir, muitas vezes é um grande desafio porque não queremos falhar com as nossas imperfeições, com uma palavra errada, um gesto, um pensamento. Quero neste momento suplicar-te que nos limpes deste mal, que nos renoves e preparas para este momento, que possas enviar os teus anjos para afastar todo o mal, que possas enviar o teu espírito para operar profundamente, Senhor. Inspira cada palavra, não só ao ser falada, mas especialmente, Senhor, ao ser vivida. Eu te peço, neste momento, que nos dês a todos humildade, a mim para falar e a todos para ouvir. Que nos dês a todos compreensão espiritual e que possamos realmente ouvir a tua voz e a tua mensagem. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Ontem falámos do tripé da santificação, o tal segundo passo, e vimos que ele era constituído pela oração, pela palavra, não só a reflexão, mas o estudo também da palavra, e pelo testemunho. E dissemos que o testemunho, essa última parte, ficaria para hoje. Eu gostaria muito que tivéssemos tempo de falar sobre o testemunho e é a minha área preferida, o evangelismo. Gostaria de passar muita informação sobre como podemos partilhar a mensagem. Mas, infelizmente, o tempo é curto. Então, eu queria falar sobre o testemunho no contexto do último compartimento do santuário. No contexto da missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Do movimento iniciado em 1844, organizado logo a seguir, e institucionalizado em 1863, consolidado em 1864. Eu queria que nós entendêssemos o que significa isso e qual foi a missão que foi dada a esta Igreja. Porquê é que ela é chamada de remanescente? O testemunho. O testemunho tem uma coisa interessante. Ele é uma ação pessoal e ele é, ao mesmo tempo, uma ação coletiva. Como membros da Igreja, cada um de nós é membro do Corpo de Cristo e deve atuar, fazendo a sua parte para cumprir as funções do corpo. Deve atuar desempenhando o seu papel, dando testemunho. E quando todos estiverem dando testemunho individualmente, isso se refletirá também em todo o corpo testemunhando. Testemunho é uma palavra importante. A testemunha não tem que ser advogado de acusação, não tem que ser advogado de defesa, não tem que ser juiz. Ela só tem que contar a sua experiência. Aquilo que viu, aquilo que ouviu, o juiz decidirá, o advogado a utilizará, mas não compete à testemunha tomar outro papel. Deus deu à Igreja uma missão. Ele diz claramente que aos Adventistas do sétimo dia foi dada esta missão e que eles devem mantê-la até ao fim. É a expressão que ela usa. Esta missão é uma missão individual. O nosso projeto, o Plano Original, o projeto missionário familiar da família Spencer, tem como lema missão global pessoal. Porque o ministério pessoal se reflete no ministério global, na missão global da Igreja. Diz assim, em Atos 1.8, Outras versões dizem poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis que testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. A palavra testemunha está fortemente ligada, já falámos sobre isso, à palavra mártir. A palavra mártir foi uma palavra que define o testemunho mas foi ganhando um novo sentido visto que nunca foi fácil testemunhar. Temos que ver aqui, já falámos sobre isso, só quero fazer isso como uma introdução. A mensagem deve primeiro ir às ovelhas perdidas de Israel. Depois vai então a Samaria e depois é que chega aos confins da terra. O crescimento da mensagem e do evangelismo final vai começar com a mensagem de reavivamento na Iazde que é o Israel espiritual de hoje. Depois vai alcançar Samaria que são as igrejas cristãs, os que vieram do movimento de reforma mas que se foram misturando com outros povos, com outras mensagens. E só depois irá alcançar o mundo. Às vezes temos pressa de alcançar o mundo mas Deus nos deu passo a passo qual é o caminho. Temos que entender que é verdade, que sim, a resistência também surgirá, o martírio primeiro surgirá no próprio Israel. Quando Jesus enviou os seus discípulos primeiro a Israel, Ele disse que encontrariam lobos devoradores. Porque encontramos lobos devoradores não significa que este não seja o rebanho. Significa apenas que o inimigo infiltra as suas hostes. Como diz o Espírito Precia, para cada um que se batiza, Ele batiza uma série de outros mais. porque Ele quer ultrapassar, dominar a igreja pelo número. Mas o ponto que eu quero resaltar aqui é a palavra testemunhar, testemunha. Que pode implicar um martírio de sofrimento, normalmente implica, mas que implica uma partilha de uma experiência real de vida. não de uma teoria, não de uma doutrina, mas de uma vivência. Diz assim, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como uma teoria a todas as gentes, como uma doutrina a todas as gentes. E então virá o fim. É isso que diz lá? Perdão, está enganado a referência. Isto é Mateus 24, 14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho. O Espírito de Profecia diz claramente que a mensagem não será pregada tanto pelo argumento, mas pelo poder do Espírito. O poder do Espírito refletido na vida dos filhos de Deus é o que fará o testemunho. Temos muitas vezes tentado acreditar que é porque temos internet, mídia, televisão que conseguimos fazer a obra. Essas são ferramentas, mas o que vai fazer a obra não é todo o aparato que nós temos, todos os meios que nós temos, toda a experiência, toda a técnica, todo o conhecimento. O que vai fazer a obra é realmente toda a humildade, toda a entrega, toda a sumissão que vai fazer com que a lua debaixo dos pés da mulher sob a liderança de Cristo reflita a luz do sol da justiça com o qual ela se reveste, a justiça de Cristo. Ao considerarmos isto temos que entender então como é este culminar da mensagem ao mundo que Deus deu como missão ao seu povo desde Israel. Israel falhou nessa missão, orgulhou-se da sua missão, orgulhou-se do seu estado de povo de Deus e não a cumpriu. Mas a parábola do semeador diz que deu muito fruto, um para 30, outro para 60 e outro para 100, referindo-se às pregações globais do Evangelho. Quando 30, Paulo levou por todo lado 30 frutos ao mundo daquela época, não tão grande como depois. Depois com os pioneiros, quando o Espírito profissional nos diz que era uma boa oportunidade, antes de terem começado as guerras mundiais e fizemos 60, a Igreja alcançou mais países que as Nações Unidas, mas a mensagem precisa chegar a 100. E eu não sei se vocês se perceberam, mas essa missão está nos seus e nos meus ombros. Quando Josué ia entrar na Terra Prometida, Deus disse, Moisés, meu servo, é morto, esforça-te e tem bom ânimo, pois tu farás entrar este povo na Terra. Josué é um tipo de Jesus, não quero entrar em detalhes de nomes, mas Yahshua, Yahshua. Muitas falsas teorias têm aparecido sobre isso. O que salva, aquele que salva, são tipos, tipologias. Mas, o ponto que eu quero realçar é, Moisés, meu servo, é morto, tu agora esforça-te. E eu quero dizer, Ellen White, minha serva, é morta. Tu agora esforça-te. A missão agora é que tu te levantes e resplandeças, porque a glória do Senhor já vem sobre ti. Eu queria que entendêssemos como se vai cumprir a missão global da Igreja. E isso está revelado na glorificação. Nós temos muitas coisas que repensar e interiorizar. Vamos refletir hoje sobre a terceira mensagem angélica e a glorificação. É uma reflexão muito séria. Eu vou várias vezes orar aqui e quero fazê-lo novamente. Fiquem, por favor, como estão, mas numa atitude de reverência para evitarmos muita movimentação. Senhor, ao entrar neste assunto eu quero pedir profundamente que me dês consciência plena, que me dês humildade, que me dês discernimento e sabedoria, que nos ajudes, por favor, que esta mensagem seja claramente proclamada em Jerusalém para depois alcançar Samaria e os confins da Terra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O que é glorificação? Muitos conceitos estereotipados têm acontecido com a mensagem que Deus deu à Igreja. Estereotipámos algumas coisas e isso é muito perigoso. Quando falamos de adoração focamos-nos na bateria. Quando falamos de saúde focamos-nos no vegetarianismo. Às vezes criamos clichês e palavras-chave. Utilizamos chavões. Justificação pela fé. Verdade presente. E com o tempo com uma burocracia espiritual esses chavões perdem o significado ou não dizem tudo. E a palavra glorificação tornou-se um chavão entre o povo de Deus. Alguma coisa que definimos claramente. Pensamos ter claramente e não paramos para refletir no que realmente significa isto. E esta manhã eu queria que compreendêssemos quão solene é esta palavra e a mensagem que ela implica e quão pouco temos refletido sobre ela ao longo da história da nossa igreja. Para entender a glorificação precisamos primeiro compreender claramente a justificação e a santificação e consequentemente isso nos leva ao facto de que temos que entender claramente a mensagem do santuário. Pensamos muitas vezes que somos especialistas em santuário. Só a nossa igreja tem esta doutrina. Às vezes como indivíduos eu amo a mensagem do santuário. Muitos já li sobre a mensagem do santuário e cada vez que eu penso uau já estou sabendo bastante sobre a mensagem do santuário sempre aparece um detalhe que eu nunca reparei. Uma coisa que alguém prega e eu uau como eu nunca vi isso. uma mensagem que acho que vamos ter que estudar pela eternidade. O que é glorificação? Ao olharmos para a mensagem do santuário nós entendemos e começamos por aí que ela representa muitas coisas representa a ação do Filho a ação do Espírito Santo a ação do Pai em prol do povo. Representa a ação de Deus pela igreja ao longo da história no Antigo Israel e Antigo Testamento para apontar para a justificação durante os seis períodos da igreja para a santificar e no último período da igreja para a glorificar. é um trabalho não só em prol do indivíduo mas é um trabalho em prol da igreja pátio santo e santíssimo em prol do povo. O templo e a adoração estão representados aqui o universo e as criaturas de Deus os filhos de Deus estão representados pelo povo que está acampado ao redor. Isto já manifesta o que vai acontecer quando a cidade santa baixar. Nós seremos o sacerdote real ministrando na terra o santuário do céu vai baixar a terra e vai fazer a união das duas coisas vai haver só um santuário porque a terra não está mais como ovelha perdida nós a raça humana vai ministrar vamos ministrar na terra no santuário de Deus e todos os outros povos todas as outras tribos todos os outros mundos vão estar à nossa volta olhando para a mensagem de salvação que é o centro olhando para nós à imagem de Cristo e Cristo à nossa imagem vendo a história da redenção ali representada pátio santo e santíssimo antes de Cristo depois de Cristo depois de 1844 até à segunda vinda e se estenderá pelo milénio pela eternidade um dois três passos para a queda do povo e um dois três passos para a redenção do povo justificação santificação e glorificação a minha pergunta é estas três coisas justificação santificação e glorificação são uma ação ou um momento justificação é uma ação ou um momento santificação é uma ação ou um momento glorificação é uma ação ou um momento quero que prestemos muita atenção e que o Senhor me inspire para dizer o que vou dizer muitas pessoas têm tentado fazer da justificação e da santificação apenas apenas um momento os de direita muitas vezes eu sei que são termos um pouco às vezes diversos eu não quero usar clichês aqueles que tendem para ser dã aqueles que tendem para levar a doutrina a justiça e esquecer a justificação muitas das vezes são os que se apelidam de verdade presente às vezes querem dizer que é uma escolha então quase que fazem parecer que é um momento aqueles que tendem para a justificação querem ficar só no momento a justificação tem um momento inicial mas ela deve acontecer diariamente e a santificação também é um processo de uma vida mas eu queria que ambos nos uníssemos num ponto e compreendêssemos como uma compreensão errada da justificação e da santificação apenas como momentos e não como ações ou apenas como ações e não como momentos leva a uma compreensão errada da glorificação aqueles que caem no apetite ou na presunção falharão na adoração e eu queria que entendêssemos que precisamos repensar tem estado muitas vezes na mente das pessoas a ideia de que glorificação é o momento em que Cristo descerá das nuvens e nós seremos transformados eu queria que nós pensássemos seriamente para entendermos esta mensagem a ação é um processo tem um objetivo e um resultado a justificação é o processo é uma ação é uma ação contínua que tem um momento inicial ela tem um objetivo justificar tornar justo fazer aparecer a justiça e o resultado e o resultado será que aquele que passa pelo processo de justificação é justificado santificação a palavra ação já em si representa um processo santifica ação a ação de santificar justifica a ação a ação de justificar o processo de santificação tem como objetivo santificar separar o indivíduo e como resultado um indivíduo santificado então eu queria que eu fizesse uma distinção clara do processo do objetivo e do resultado assim também a glorificação é um processo e não apenas um momento é um processo que tem como objetivo glorificar vamos já analisar o que isso significa e o resultado será que seremos estaremos glorificados eu queria que nós avançássemos um pouco nisto reparem só justificação santificação glorificação pátio santo santíssimo santíssimo significa o que santo dos santos significa mais santo ainda significa dia da expiação da purificação dia do Yom Kippurim na realidade das purificações que isto é o plural do hebraico das purificações reparem este é o que? o lugar que? santo o que é que acontece ali? santificação qual é o objetivo? ser santificar o resultado ser santificado então se você está santificado para que é que precisa de um terceiro compartimento porque algo acontece neste terceiro compartimento que exige de nós ser mais santo ainda ser o santo dos santos a missão do terceiro compartimento da última parte da sétimo período da igreja sete significa completo perfeito mais santo ainda não queria que ficássemos por favor não deixem que o inimigo nos traze aqueles clichês de debate de vitória e não vitória não é disto que estamos a falar aqui não estamos a dizer se vamos vencer o pecado deixar de pecar ou não não é disto que estamos a falar aqui a mensagem é mais profunda que isso e ela tem que ser uma espada de dois gumes que penetram no nosso coração não apenas a nossa mente o espírito vem para convencer do pecado da justiça do juízo aqueles que estão para ser justificados também que reconhecem a sua condição são alcançados no coração e na mente e por isso estão completos para a parte espiritual eu queria que nós entendêssemos Deus nos deu a missão de ser uma igreja que tem que ir ainda mais além do que os seis períodos da igreja mais além do que Israel Deus santificou a sua igreja já falei sobre isso na mamã mergulhou seis vezes e ao sétimo a vez saiu livre da lepra vemos Elias orando seis vezes e ao sétimo período recebe a chuva fogo no início pentecostes chuva no fim seródia o evangelho é só um nós fomos chamados para ser mais santos que Daniel mais santos do que Enoque mais santos do que os que nos antecederam a palavra santo foi deturpada pela idade média pelo ataque à mensagem do santuário e muitas pessoas veem isso como sendo alguém que anda assim e alguém que santo significa mais separado ainda separado do que? do que é que Deus quer nos separar durante o período da santificação? Nós fomos chamados o último período da igreja o terceiro compartimento o santíssimo o que aponta para a glorificação para ser mais separados ainda para ser os separados dos separados para ser purificados espiados plenamente isto é extremamente profundo o testemunho foi passando fomos enxertados em Israel para nascer o cristianismo e cada igreja passou o testemunho à igreja seguinte foi restabelecendo cada móvel do santuário o pátio o altar dos sacrifícios o lavabo o lavatório todas as coisas do lugar santo e nós recebemos esse testemunho dos que restauraram o candelabro dos metodistas para sermos a última parte reparem numa corrida de passagem de testemunhos numa estafeta o último tem a maior responsabilidade se houve atraso atraso ele tem que se esforçar para correr e recuperar esse atraso se houve avanço atraso e estão à frente ele tem que manter esse ritmo e se for possível ainda aumentar nós recebemos esse testemunho e é este o testemunho que iluminará o mundo é este o testemunho que tem que ir a todas as gentes antes que venha o fim é este o testemunho que Deus disse que todo o poder teve e foi dado no céu e na terra para irmos e testemunharmos estamos a entender a profundidade desta mensagem que isto não é apenas um debate entre conservadores e liberais que isto não é apenas um debate entre os que acham que estão e os que acham que estão em apostasia isto é muito profundo irmãos eu queria que nós víssemos quão profundo ele é se a glorificação fosse apenas o instante em que o nosso corpo é transformado porque começaria esse período em 1844 se repararem na mensagem do santuário glorificação não é um pontinho no fim do lugar santíssimo mas todo o período do lugar santíssimo todo o período de 1844 até a vinda de Cristo aponta para esse fato esse evento porque que se a glorificação é só o momento em que seremos transformados no abrir e fechar de olhos Deus pôs esse período desde 1844 porque esse momento foi passado o testemunho um testemunho que deve exaltar o que está dentro da arca o que? o caráter foquemos-nos não tanto na lei mas mais no caráter não tanto na letra mas mais no espírito não tanto na doutrina mas mais na prática não tanto na teoria da vitória sobre o pecado mas mais na humildade que vence o pecado com o poder de Cristo está certo mas o que Deus quer mostrar ali é uma vara florida é um povo que se alimenta do maná é um povo que reflete o brilho que está no sábado na autoridade de Deus através da sua humildade autoridade humildade caráter de Cristo humildade submissão à autoridade do pai caráter dos seus filhos caráter de Cristo refletido dos seus filhos humildade submissão à autoridade se a glorificação fosse apenas um instante não estaria começando em 1844 eu quero que entendamos mais profundamente um texto que nós conhecemos há muito tempo e ele me disse até 2300 tardes e manhãs e o santo olha como este texto aponta para o santuário será jonquipurizado será santo dos santos será mais santo ainda até 2300 tardes e manhãs e o trabalho de Cristo na igreja e será para a igreja santo dos santos dia da purificação mais santo ainda até 2300 tardes e manhãs e Cristo operará uma purificação na igreja a partir de 1844 uma glorificação que culminará num momento mas que é muito mais do que isso que é um processo de ação até 2300 tardes e manhãs de trabalho com Israel com os seis períodos da igreja e o último período da igreja o movimento adventista a igreja de Cristo deverá enfrentar o desafio de ser purificada de ser mais separada ainda do pecado mais purificada ainda do pecado separada das separadas isto não é só uma teoria de que oh em 1844 começou um movimento certo nós estamos certos isto é uma ação é uma missão é um desafio de fé eu quero que nos aprofundemos ainda um pouco mais nisto o que significa glória a luz de sua glória seu caráter deve refletir-se em seus seguidores este texto só diz deve refletir-se mas noutros textos ela vai dizer plenamente a luz da lei que está na arca e que é o testemunho que nós recebemos é o móvel que temos como igreja a função de restaurar deve refletir-se deve estar no caráter deve apontar e estar a brilhar na lua debaixo dos pés da igreja plenamente glorificação é o processo a ação de imprimir e consolidar selar o caráter de Cristo não apenas em alguns mas na igreja o mundo não vai ver só um remanescente dentro do remanescente fiel ele vai ver uma igreja glorificada uma igreja caracterizada uma igreja que reflete o caráter de Cristo glorificação não é só o momento em que Cristo vem e transforma o nosso corpo no abrir e fechar de olhos é todo o processo que começou desde 1844 de Cristo imprimindo solidificando o seu caráter na sua igreja e no seu povo amém isto é uma mensagem extremamente profunda e importante irmãos muito mais que um debate de opiniões isto é uma ação divina isto é a chave de todo o mal e de todo o pecado é a chave de todo o início do processo e não faz nenhum sentido defender isto com orgulho porque isto é o fim do orgulho não faz nenhum sentido defender isto com arrogância porque isto é o fim da arrogância como é que era o caráter de Cristo manso e humilde como posso eu defender que eu vou ter o caráter de Cristo não sendo manso e humilde manso e humilde não significa não ser firme a firmeza de Cristo era inabalável não entrava em políticas em jogadas mas era humilde o último compartimento aponta para a glorificação a impressão e solidificação do caráter de Cristo nos seus filhos a separação plena da igreja e do pecado dos filhos de Deus e do pecado a santificação plena o mais santo ainda o mais separado ainda a purificação plena sete pleno completo a separação completa a purificação completa se vocês repararem todo este processo que eu estou a falar caráter é físico então porquê que insistimos apenas no momento em que o nosso corpo é transformado no abrir e fechar de olhos muitas pessoas pensam que é o momento em que o nosso caráter também vai ser transformado no abrir e fechar de olhos porque estão fazendo confusão com glorificação eu queria que nós analisássemos isto na Bíblia e no Espírito e profecia para já eu queria que nós víssemos a profundidade disto vós maridos amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar purificando-a com a lavagem da água dilúvio batismo passagem do mar vermelho pela palavra santificação lugar santo para apresentar a si mesmo igreja gloriosa glorificação lugar santíssimo sem mácula nem ruga santa e irrepreensível totalmente separada do pecado reparem que eu não disse para apresentar alguns mas disse para apresentar a igreja nada temos a temer do futuro a menos que não vejamos a forma como Deus atuou no passado sabemos que vai haver uma sacudidura e eu quero deixar essa mensagem bem clara a todos os adventistas que me ouvem todos os que não quiserem abandonar a sua impureza serão estirpados do movimento adventista o ouro será purificado e puro sem nenhuma mancha nem ruga santo e irrepreensível puro para santificar santificação purificando glorificação para apresentar igreja gloriosa igreja que reflete plenamente o caráter de Cristo que brilha aquela luz que Adão perdeu a primeira coisa que morreu sem mácula sem ruga santa e irrepreensível glorificação é um período não apenas um momento é um período em que Cristo solidificará selará o seu caráter refletido na igreja e esse período começa em 1844 e culmina no momento em que somos transformados eu queria que vissemos esse texto e entendêssemos profundamente o que isso significa como Cristo glorificará a sua igreja mas todos nós com o rosto descoberto refletindo mais ou menos mais ou menos algumas pessoas dizem não mas o espelho naquela altura era um espelho baço não se via bem a imagem meu amigo outros vão dizer assim não mas quem é que pode ser igual a Cristo eu digo o reflexo no meu espelho mesmo que seja limpo sou eu ou é o meu reflexo não há ninguém como Cristo Cristo não pediu para sermos Cristo pediu para sermos reflexos de Cristo refletindo como um espelho a glória do Senhor o que? vamos substituir a palavra o caráter do Senhor somos transformados de caráter em caráter na mesma imagem como pelo Espírito defeito após defeito no processo de santificação somos transformados até refletir como um espelho o caráter do Senhor isto não vem de nós mas é pelo Espírito do Senhor é pelo poder do Senhor todos nós com o rosto descoberto não é um ato secreto é uma coisa que não está mais velado o pano sob o rosto de Moisés toda a gente vai ver que estivemos com o Senhor no monte toda a gente vai ver essa glória esse testemunho esse brilho esse reflexo vai ver o resultado porque vamos refletir o seu caráter como um espelho porque fomos transformados no compartimento santo de caráter em caráter de pecado acariciado em pecado abandonado deixando para trás pecado após pecado submetendo a cada problema a cada pecado a esse poder o Espírito diz que a limitação não está no Senhor porque quem opera é o Espírito a limitação está em nós nos que desviamos para a justificação e nos que nos desviamos para a santificação nos que não fazemos a justificação e santificação plenas irmãos o que é que então vai acontecer instantaneamente na segunda vinda de Cristo eu sei que me vão dizer não, não é parte física eu queria que entendêssemos mais profundamente e não ficássemos só pelos clichês quero orar mais uma vez Senhor nosso Deus eu quero vir à tua presença quero pedir que por favor tires de mim toda a incapacidade toda a imperfeição tires de mim toda a vaidade todo todo o empecilho toda a pedra de tropeço que eu por favor possa ministrar a tua mensagem de forma clara Senhor esta é uma mensagem tão solene tão solene como o dia de Yom Kippur em que todo aquele que não o fizer será estirpado de Israel Senhor ajuda-me a perguntar-me se serei eu ajuda-me a perguntar-me se eu me estou a preparar para isso ajuda-me a ter consciência plena da solenidade desta mensagem por favor ajuda-nos a cada um de nós a entender isso ajuda-me a transmitir opera neste momento mais uma vez te peço com o teu espírito opera com os teus anjos e afasta todo o mal eu te suplico em nome de Jesus Amém o que é que então vai acontecer instantaneamente não fiquemos pelo clichê não fiquemos pela questão de que há o nosso corpo vamos ver com atenção o texto num momento num abrir e fechar de olhos num instante perante ou ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis primeira coisa que vai acontecer num instante os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados espera então se já fomos sendo transformados de caráter em caráter até refletir plenamente o que é que vai haver para transformar aqui seremos transformados porque convém que isto que é corruptível pode alguém aceitar a Cristo receber a Cristo ser salvo por Cristo e recebê-lo na segunda vinda com um caráter corruptível o que é que é isto que é corruptível que ele está a fazer a falar se revista da incorruptibilidade no caráter isto já se passou na justificação Cristo cobriu a nossa falha pela nossa fé depois depois na santificação ele substituiu a nossa falha pelo seu caráter e agora ele vai fazer a última parte que falta é o inverso é agora a parte física vai também sofrer a transformação se revista de incorruptibilidade incorruptibilidade e que isto que é mortal o caráter não é mortal porque o caráter é o que vamos levar para o céu e é o que vai estar lá para sempre ele é mortal no sentido que nós somos mortais se desaparecermos mas se ele é o caráter de Cristo ele nunca será extinguido só poderemos viver eternamente se tivermos o caráter de Cristo porque só o caráter de Cristo é eterno isto que é mortal o corpo se revista da imortalidade eu quero que vamos indo um pouco mais além irmãos e quando quando este momento acontecer quando isto que é corruptível o meu corpo se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se a palavra então o Evangelho chegará ao seu ponto então aquilo que os heróis da fé que foram morrendo como está em Hebreus 11 será concretizado o que é que é isto que se cumprirá a palavra a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está a morte o teu aguilhão vejam tudo o que é transformado no instante é a última parte que falta o então para cumprir a palavra de tudo que está para trás é o último toque da glorificação para cumprir toda a glorificação que aconteceu desde 1844 até esse momento toda a santificação que aconteceu desde que Cristo instaurou a igreja toda a justificação que aconteceu desde que Cristo apontou para Israel a justificação pela fé onde está o inferno na tua vitória vejam a palavra vitória vitória ora o aguilhão da morte qual é o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei eu não sei se estamos a entender a profundidade desta vitória mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo vitória sobre lei pecado e morte justificação santificação glorificação o momento que está a acontecer aqui é o toque final que falta já fomos transformados na justificação na santificação já vencemos já recebemos a vitória da justificação a vitória de Cristo por nós na santificação a vitória de Cristo em nós e agora falta a vitória da glorificação a solidificação o selar do caráter de Cristo nos seus filhos este é o toque é o momento final é a cereja no topo do bolo de todo um processo de seis mil anos de igreja de todo um processo de seis períodos de purificação de transformação de santificação isto é a mensagem de glorificação quero solidificar com um texto que conhecemos muito às vezes podemos utilizar este texto como argumento mas precisamos utilizar este texto como ferramenta de conversão para nos dar noção da solenidade desta mensagem queremos sem dúvida fé que Cristo está para vir em breve quando Ele vier não nos há de purificar os nossos pecados remover de nós os defeitos que há em nosso caráter ou curar-nos das fraquezas do nosso género e disposição isso é o processo que veio em todo o período de santificação justificação santificação e glorificação agora é o momento final quando Ele vier é o toque final se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós se Ele o há totalmente aquele que começou a obra a nós é poderoso para a concluir até à vinda de Cristo totalmente antes daquela ocasião quando o Senhor vier os que são santos serão santos ainda os que houverem conservado o corpo e o Espírito em santidade os que foram justificados e santificados em santificação e honra receberão então o toque final da imortalidade eles estão justificados santificados passaram por um processo de glorificação de consolidação do caráter de Cristo na igreja e no seu povo de consolidação e isolamento desse caráter e agora vão receber o toque final da imortalidade aquilo que é corruptível aquilo que é mortal será transformado em incorruptível em imortal mas os que são injustos os que não aceitaram a santificação porque na realidade não aceitaram a justificação porque na realidade não tiveram fé são não santificados são sujos não foram justificados não foram santificados assim permanecerão para sempre e logo terão que ser eliminados porque só o caráter de Cristo permanece para sempre irmãos isto é tão sério e profundo nenhuma obra se fará então por eles para lhes tirar os defeitos e dá-lhes um caráter santo não é este processo da santificação não é um processo instantâneo é um trabalho de uma vida é um trabalho de uma vida do indivíduo é um trabalho de uma vida da igreja então o refinador não se assentará eu até poria aqui mais para prosseguir porque ele já assentou prosseguir em seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção tudo isto deve ser feito nestas horas de graça é agora que esta obra deve ser feita por nós eu sei irmãos conhecemos muito bem este texto mas conhecemos na letra da lei ou no espírito da lei na teoria da doutrina ou na prática da doutrina os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo da angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus completamente devem ter sido transformados de caráter em caráter de defeito em defeito até refletir completamente como um espelho a imagem de Jesus vejam como o espírito o cia e a bíblia se coadunam e completam e estão de acordo plenamente uma só mensagem um só evangelho eterno ainda que se reflita na verdade presente é o ressaltar a verdade presente quer dizer não como clichê mas no momento dessa verdade é o ressaltar de uma só mensagem o caráter de Cristo é justo a lei de Cristo é justa a lei de Cristo não é tirana não é cruel pode e deve ser obedecida é mais que um dever é um desejo que nasce no coração daquele que se converte e é justificado aquele que resiste a esse ato a esse processo é porque ainda não nasceu no seu coração esse desejo ainda não está justificado e muitos se perderão não porque não acreditam numa vitória de santificação mas porque não têm fé para que nasça no seu coração um verdadeiro desejo é uma questão de fé sempre foi uma questão de fé foi uma questão de fé que levou milhares e milhares de homens muito maiores do que Davi a não avançarem contra Golias porque só se focaram no tamanho de Golias não no tamanho do seu Deus e no seu poder Davi não chegou e disse eu vou com a armadura de Saúl que provavelmente era a única de Israel ou talvez Jónatas também tivesse uma Davi disse eu venho a ti não com forças humanas eu venço o gigante não pela minha capacidade de santificação mas em nome do Senhor dos Exércitos em nome no caráter do Senhor dos Exércitos foi uma questão de fé com Gideão e os 300 homens os medrosos os incrédulos os vaidosos Efraim e Dan os que não acreditaram que não compreenderam voltaram para casa não tiveram essa vitória assim como o homem acredita no seu coração assim é se você acredita na vitória é justificado pela fé santificado pela obediência da fé e será glorificado refletirá solidificará selará Deus no seu caráter o caráter de Cristo foi uma questão de fé para Josué e Caleb e eu aqui queria concentrar-me um pouco esta é uma questão muito séria ao contrário de Davi que olhou para o gigante Josué e Caleb fizeram como Davi mas ao contrário Davi o resto dos espias dos líderes dos príncipes do povo eu nem quero entrar na mensagem numérica que está em todos estes textos um para um exército inteiro trezentos para não sei quantos mil dois para doze a porta nunca foi larga a mensagem nunca foi popular sempre foi estreita ao contrário de todos os outros líderes e de um povo inteiro que foi atrás de líderes sem fé quando tinha modelos de líderes com fé que apontavam para a palavra de Deus todo o povo preferiu acreditar ao contrário de Davi que não era possível vencer os gigantes eu quero que entendamos se as outras gerações tiveram que enfrentar um gigante esta geração que não passará terá que enfrentar toda uma série de gigantes antes de entrar na terra promotiva toda uma série de muralhas muralhas pedra sobre pedra significam a duração ou a um sistema religioso pedra sobre pedra num altar para Deus pedra sobre pedra em muralhas que impedem o povo de chegar à terra uma barreira a ser ultrapassada vamos acreditar em quem? em Josué e Caleb ou na maioria? tal como no tempo de Josué e Caleb aqueles que não acreditaram na vitória tombaram no deserto e não entraram não herdaram a terra também nos nossos dias aqueles que não acreditarem na vitória tombarão no deserto e não entrarão na terra aqueles que forem atrás dos desconfiados da palavra do Senhor dos que não têm fé sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível ser justificado sem fé é impossível ser santificado e salvo sem fé é impossível ser glorificado sem fé é impossível refletir totalmente o caráter de Cristo e aqueles que não têm fé para crer nisto não aceitam a mensagem da justificação pela fé não entrarão na terra tumbarão no deserto da santificação terão jornadeado na igreja no povo mas nunca deixado o Egito irmãos que mensagem tão séria uma questão de fé crees tu que o Pai está em mim e é quem faz as obras crees tu que não sou eu que faço estas obras crees tu que aquilo que eu faço é o Pai que opera em mim através do seu Espírito se crees se crees também crees que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas se não crees tombarás no deserto não entrarás na terra só entram na terra os que acreditam na vitória só entram e ganham com Gideão os que quebram a sua tocha perdão quebram o seu vaso erguem a sua tocha e dão um alto clamor crendo na vitória não olhando para números não olhando para maiorias não olhando para personalidades mas olhando só para Cristo crees tu que o mesmo Pai que através do Espírito fez as obras em Cristo também por crer em Cristo fará nos filhos deles por crer em Cristo fará nos filhos deles as obras que Cristo fez e as fará maiores do que estas maiores do que estas porque Cristo veio mostrar ao mundo um modelo do caráter do Pai e nós iremos mostrar ao mundo milhares de modelos de caráter do Pai plenamente refletido nos seus filhos uma igreja glorificada apresentada pura sem mancha sem ruga pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica assim também o Filho repara que não estamos a falar só de mortos físicos estamos a falar de mortos espirituais assim também o Filho vivifica aqueles que quer Cristo não está com pressa para mostrar o seu poder para impedir a igreja de ter apostasia Senhor Lázaro está doente vem antes que morra a cidade o lugar onde Jesus estava para o lugar onde Lázaro estava dava para ver levou três dias para lá chegar Cristo não está com pressa não é no nosso método não somos nós que temos que ir à frente Ele sabe o momento em que faz o milagre Ele não está com pressa em vir acudir uma igreja que tem apostasia nós é que estamos a ir à frente Ele está com pressa em que eu e tu nos humilhemos e tiremos e nos preocupemos com a apostasia na nossa vida não na vida dos outros com a nossa fé não na fé dos outros Ele só não agiu ainda porque não tem uma igreja que reflita o caráter dele vai tirar o joio e pôr o quê? Quem é trigo? Eu? Eu ainda não reflito completamente o caráter de Cristo Cristo vai esperar que Lázaro morra quando olhamos para a igreja isto é ainda pior do que está quando aparecerem ossos secos sem vida Ele vai aparecer e perguntar crees tu que estes ossos podem reviver? crees tu que esta iasde? crees tu que este movimento pode alcançar esta vitória? e quando o profeta o pregador o crente fiel olha para isto e vê a situação é humanamente impossível Ele diz Senhor Ele não se atreve a dizer ao Senhor Senhor isto parece quase impossível Ele diz Senhor só tu sabes quando Ele olha para o estado da igreja a igreja do Senhor Ele diz Senhor só tu sabes mas pior do que tudo quando Ele olha para o seu caráter quando eu olho para o meu caráter quando vejo para as coisas que não estão ultrapassadas como posso eu como posso eu ver outra coisa Senhor só tu sabes há tanto tempo que ando a tentar de caráter em caráter parece impossível aquilo que para o homem é impossível para Deus é possível é possível para Deus reavivar uma igreja e ter uma igreja vitoriosa gloriosa refletindo e brilhando o caráter de Cristo é possível para Deus pegar em cada um dos seus filhos e eliminar cada um desses pecados quando Deus aparece o diabo foge se ele ainda não fugiu é porque falta jejum e oração este tipo de demónios só se pode esforçar por jejum e oração por contrição por Yom Kippur por dia da purificação por dia de jejum e oração toda a alma que não se afligir será estirpada este é o nosso povo não diz toda a alma que não se envolver num reavivamento emocional toda a alma que não fizer parte de uma música pentecostal carismática toda a alma que não fizer parte não diz toda a alma que acredita na vitória sobre o pecado e fica batendo na cabeça dos olhos diz toda a alma que não se afligir que não olhar para os seus ossos secos na sua vida será estirpada tombará no deserto o Senhor não está à espera que tenhamos uma fé intelectual doutrinária na vitória sobre o pecado Ele está à espera de ver a contrição a aflição a entrega de uma fé prática que deixa que Ele vença o pecado na nossa vida não na vida dos outros na minha é uma questão de fé irmãos de acordo com a vossa fé assim vos seja feito aquele que não crê está certo Ele não vai conseguir aquele que crê também está certo de acordo com a sua fé lhe será feito irmãos o justo viverá pela fé esta é a mensagem completa da justificação pela fé pela fé de que vamos ser justificados santificados e glorificados refletindo completamente o caráter de Cristo como igreja se Ele recuar se Ele voltar atrás na santificação se Ele voltar atrás na justificação se Ele voltar atrás no Egito a minha alma não tem prazer nele se Ele recuar ao ver o tamanho dos gigantes se Ele recuar ao ver o tamanho da terra se Ele recuar ao ver o que dizem todas todos os que são da maioria a minha alma não terá prazer nele e o que a alma de Deus tem prazer é em ver o caráter do filho um caráter puro eu quero que entendamos que a fé sem obras é morta a fé de letra e não de espírito é morta a fé de teoria de doutrina e não de prática da vivência é morta e com isso eu quero deixar uma última pergunta e que o Senhor tenha uma sericórdia do seu povo e da sua igreja cresce tu de acordo com a tua fé prática que seja feito queria concluir esta manhã com uma oração Senhor Senhor Santo Deus Santo 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 eu venho à tua presença eu peço perdão Senhor porque sou indigno de pregar esta mensagem eu peço que tenhas misericórdia pelo teu povo pela tua igreja peço que coloques no mesmo tom no mesmo sentimento os nossos corações que não haja apenas um zelo pela igreja porque é o nosso clube mas que haja amor que haja humildade Senhor por favor opera pelo teu povo opera pela tua igreja glorifica o movimento adventista glorifica este processo e este trabalho que foi iniciado em 1844 mostra-nos que esta é a mensagem da justificação pela fé na prática a verdadeira adoração a Deus é um caráter que reflete completamente o dele não uma teoria mas uma prática Senhor por favor opera com poder tu dizes na inspiração profética que vais tomar a rédea das obras da obra nas tuas mãos por favor Senhor ajuda-nos a deixar de tomar a rédea da obra do nosso caráter nas tuas mãos para que então possas tomar a rédea da obra mundial nas tuas mãos por favor Senhor opera dá-nos consciência dessa mensagem ajuda-nos a não ser virgem loucas ajuda-nos a vigiar a tomar compromisso a não seguir a maioria a não entrar pela porta larga a crer em ti e não na outra palavra na palavra dos outros na palavra de seja quem for ajuda-nos a olhar para os líderes fiéis de fé e não para os líderes corrompidos mesmo que sejam a maioria ajuda-nos a olhar para os membros fiéis de fé e não para os membros corrompidos ainda que sejam a maioria ajuda-nos a olhar acima de tudo não para os outros mas para nós mesmos ajuda-nos a olhar acima de tudo para Cristo e avançar pela fé ainda que ele nos chame para andar sobre as águas ainda que ele nos chame para fazer o impossível não pela confiança em nós eu te peço Senhor um milagre pela tua igreja de uma forma especial eu quero mais uma vez Senhor suplicar pela igreja no Brasil temos visto tanta comoção tanta coisa eu sei que tu tens o coração aqui eu sei Senhor que muito queres operar aqui eu vejo que o inimigo tem tentado atrapalhar esse trabalho ajuda-nos a estar sintonizados contigo opera Senhor profundamente opera nas nossas famílias salva as nossas famílias estão em estado lastimoso Senhor salva os nossos casamentos os nossos lares opera por favor nas nossas vidas opera para que o teu nome o teu nome seja honrado e brilhe consolidado no caráter do teu povo da tua igreja em nome de Jesus te suplico amém 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 Obrigado.